Leandro Caravieri, o rei de Jals. Boa noite, Chico. Você tá bom? Oi, lindão. O pessoal do chat, tudo bem? O Chico pergunta pra mim, né? Acho que é duas perguntas, né? A gente tá nessa onda de calor, né? Por exemplo, agora em Jales aqui, tá fazendo 36 graus. Eu imagino que deve tá quente. Nesse exato momento. Aí eu pergunto pra você. O que você acha pior? Andar de moto no calor, no calor igual tá agora, nessa onda de calor, ou no frio? Igual você foi lá pros lados do sul. E quais são as dicas que você daria pra andar de moto no calor? As dicas pra amenizar esse calor? E pra quem anda de moto, as dicas pra se proteger do frio. Beleza, Chico? Essas as perguntinhas minhas de hoje. Abração, que bom, um beijo. Um beijo. Olha, eu recomendo que todo motociclista... Um beijo, Leandro. Seu comentário é uma pergunta, na realidade. É muito legal. Eu recomendo que todo motociclista tenha a experiência de rodar no local muito quente aqui no Nordeste, ou que tenha essa experiência de rodar no lugar ou no momento muito quente da sua cidade, e que vá ao sul no momento mais frio. E, se puder, vá nas Serras Catarinenses, Serras Gaúchas, vá em Curitiba, Curitiba, que é a capital mais fria do país, vá, faça essa experiência de viajar pro sul do país, mas no período frio, não no período quente, porque Curitiba, semana passada, estava mais quente do que Salvador. Curitiba, Curitiba, estava mais quente do que Salvador. Eu vi, velho, tipo, aqui em Salvador, pena que Marcão não estava em Curitiba, né? Marcão está no Paraguai. E aí eu ia mandar uma mensagem sacaneando Marcão, pô, aqui está mais... Curitiba está mais quente do que Salvador, velho. E aí é o seguinte, cara, eu tinha, eu como nordestino, nato, nascido e criado, já morei em outros lugares, já morei em São Paulo, mas sou nascido e criado aqui. Eu tinha uma ideia muito distorcida de que do frio, isso quando a gente fala de moto, tá? Moto, tá certo? A gente, motociclista, que no frio você se protege e você pensa assim, ah, do frio eu me protejo, eu boto um monte de luva, eu boto um monte de casaco e está tudo certo, eu fico quentinho, e do calor não, porque não tem jaqueta com ar-condicionado. Eu tinha essa ideia extremamente equivocada. Talvez você que está assistindo pense da mesma forma ou pensava assim como eu pensava. Até o momento que eu fui fazer a minha viagem, que eu preciso fazer de novo essa viagem, para o sul do país. Fui de moto, viajei de moto, fiz Urubici, Serra do Corvo Branco, Rio do Rastro, Curitiba, rodamos, fomos até o Paraguai, voltamos. E eu lembro, quando eu estava subindo a serra, a gente saiu de lá de Urubici, aí fizemos uma volta, passamos pela ponte, e a gente subindo a serra para Curitiba, de madrugada, o Rick, eu tive hipotermia, fiquei com muito frio, quando eu cheguei em Urubici, os caras me botaram debaixo do chuveiro para ficar aquecido, né? Eu estava com muito frio, galera, porque a gente pegou chuva, pegou frio, muito frio, neblina, foi uma viagem incrível, sabe? E o Rick, na volta, ele ficou, ele teve uma hipotermiazinha, ele ficou mal também, a gente subindo a serra de madrugada, debaixo de chuva, neblina, baralho. E, gente, enquanto eu estava subindo a serra para Curitiba, eu ficava pensando... É engraçado, galera. Eu ficava mentalizando assim, Minas Gerais é quente, Minas Gerais é quente, quentinho, Minas Gerais é quente, Minas Gerais, oh, meu Deus, Minas Gerais, daqui a pouco eu estou em Minas Gerais. Eu ficava pensando em Minas, porque Minas é quente, tá, gente? Tem uns lugares em Minas que a noite é frio, mas Minas é quente. E aí eu, Minas Gerais é quente, daqui a pouco eu estou em Minas Gerais, que nada, eu estava subindo a serra para Curitiba, mas eu ficava pensando, Minas Gerais é quente, Minas Gerais... E eu, gente, eu estava muito, muito frio. Eu não estava, eu estava com o Interceptor, então não tem bolha, não tem proteção, não tem nada. E eu estava com uma luva para frio, só que estava chovendo. Então estava toda molhada, mesmo sendo uma luva térmica. Eram muitas horas de chuva, a gente pegou 10, 12 horas de chuva. Então não tinha nada que ficasse impermeável. E, gente, não tem como se safar do frio. Não existe. Do frio você pode... Aí você pensa assim, ah, mas eu vou colocar um monte de luva. Aí você perde a movimentação. Você perde a movimentação da mão. E aí na hora de pilotar, é horrível, é horrível. E aí se você bota muito casaco, você também perde a movimentação. Você vira um boneco de neve. Então não rola. Eu fico. E aí depois que eu tive essa experiência, eu mudei completamente o meu conceito. E eu tenho muito mais respeito pelos motociclistas do sul do país do que antes na minha vida. Então assim, eu fico pensando. O motoboy, o trabalhador das duas rodas de Curitiba, é um dos trabalhadores que eu mais respeito. De São Paulo também que enfrenta frio. Não estou tirando o mérito dos trabalhadores de cidades frias como São Paulo, do sul do país. Mas Curitiba é a cidade, a capital mais fria do país. E eu estive lá e eu fiquei, meu Deus do céu, esses caras trabalham de madrugada. E Curitiba chove muito. É muito frio. Não tem como. Você vê aqueles caras com aquelas luvas de verão e pilotando a moto, são guerreiros. E também os que trabalham nas cidades que são frias como São Paulo. É muito frio. Não tem como safar-se de um frio desse. Porque não tem como você colocar muitas camadas. Não tem, galera. Você perde a mobilidade. Então, do frio, escapar do frio, pilotar a moto no frio é terrível. É terrível. É terrível. Mil vezes pilotar no calor. Porque hoje nós temos uma série de acessórios para pilotar a moto no calor. Já tem jaqueta com hiperventilação, aquelas perfuradas. Tem luva de verão. Você tem capacetes com maior ventilação. Então, cara, não tem essa. E quanto você está movimentando a moto, você está refrigerando. O problema é quando você está parado. Mas enquanto a moto está em movimento e a jaqueta é perfurada e a luva é de verão e o capacete é ventilado, está tudo certo. Está valendo. O problema é quando você está no frio que o capacete entra naquela frestinha de vento congelante e aí congela a ponta do seu nariz. A boca fica ressecada. Congela tudo. Você tem que manter o capacete completamente fechado. E você tem que... Velho, é horrível. E quando chove é pior, porque você está lá com a luva congelada no frio. Gente, garanto a vocês aí de outros estados que são quentes que pilotar a moto no frio é mil vezes pior do que pilotar a moto no calor. E eu só aprendi tendo essa experiência. Por isso que eu desejo que todo motociclista tenha essa experiência de viajar para o sul, viajar para a Urubici, viajar para as Serras Catarinenses, Serras Gaúchas, viajar para Curitiba. É uma das viagens mais lindas que temos aqui no Brasil. Claro que viajar para o Nordeste é lindo também, mas é uma experiência que você vai dar muito mais valor aos irmãos que trabalham nessas cidades. E você vai dar muito mais valor ao sol, ao calor, à chuva, mas a chuva com o calor. Você vai valorizar muito mais o lugar onde você mora. Hoje eu não reclamo mais. Eu não tenho mais essa reclamação. Porque cada quilômetro que eu andava... De hora que eu peguei muito frio. Peguei frio em tudo quanto é lugar que vocês imaginam lá no sul, né? Eu ficava só imaginando Minas Gerais. Olha que eu não sou de Minas, né? Mas eu só ficava imaginando Minas. Minas. Chega, Minas. Chega, chega. Chega que você vai ser mais quentinho. É muito frio, galera. Muito frio. Mas é uma experiência que eu quero passar várias vezes ainda. E eu desejo que cada um de vocês faça. Quero mandar um beijo a todos os motociclistas. Todos os trabalhadores das duas rodas que trabalham de noite, no frio. Ou de dia no frio. Debaixo de chuva. De todas as cidades que tem um frio absurdo aqui no país. Ou que sejam frias como São Paulo. Porque não é fácil, galera. Não é fácil. O trabalhador daqui do Nordeste, ou de cidades quentes... Eu sei que é um calor absurdo. A gente sua, derrete, desidrata. Eu sei disso. Eu sou nascido e criado aqui no Nordeste. Principalmente a galera que é da região ali. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. É muito quente, galera. É mais quente do que aqui na Bahia. Bem mais quente. Lá ferve mesmo. Mas, galera do Nordeste, o frio é muito pior. O frio. Diferente do calor que a moto está movimentando. A gente coloca uma jaquetinha de verão. Lá no frio não tem muito disso, não. O negócio é brabo. Tá bom? É brabo mesmo. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto